Quando penso em você Feche os olhos de saudade É o título das mãos É nossa felicidade Veja, veja, veja Corre com o dedo Em verso triste do vento É aquela que eu vi Acho que é chutar cheirando É aquele Já me dá com queitamento Pode ser até amanhã Deu claro feito o dia Mais nada do que me dizer E mais eu te alegria Eu só me lhe abençoar Um ponto de frango e coisa Pra correr dos caminhos Me escondei Me avisei Eu só me lhe abençoar Tanta tristeza E deixei muito coisa Toda a minha vida Pois se não chega amor Foi coisa parecida E nos arrasta Sem ter descabida Eu só queria Já me lhe abençoar E te uncheck acho que